Sr. Digo, um primeiro contorno. Digo, no qual não passa com a propriedade que passa se não começa a ter essa companhia privada e segura atrás. Digo, atreende o AFU. Mirando com a APA, a Rúbota, a Fiança Mesa, na certa oração internacional. Por tomar contato com a empresa, não com a APA, não vou garantizar a mesma seguridade com o personal para garantizar com a outra companhia de seguridade para caber para ter curado de renda, por ser contato em um local. Abre o espalho, não é? O caso aqui? O que há três anos atrás, não é algo... vou falar de lamentar, mas é verdade cruel. Então, nós temos que evitar. Mas, atualmente, há três... segura, segura. Três de trajador, não? De Safecom, que não tem ISBS. Não tem curso de ISBS. Tem de trajador, que tem certa religião, não vai baixar bandera. Não vai baixar bandera. Então, eu vou... A minha empresa, o que o screening tem? Já? O pessoal, vou botar aqui o território, assim que não é? Não? Vou investigar rigorosamente. Eu tenho um background check de VDA, tudo isso. Vou render aqui e passar check aqui com êxito. Então, essa é a coisa que a pergunta não está assim. Nós mesmos, nossa BISA, é coisa que a gente não pode evitar. A nossa BISA também. E nós estamos mantendo a nossa posição. Então, se há, enfim, mestre de trajador, não toma nada de serviço permanente. Atualmente, a lei na Internacional, está bizarro. Que o trabalho tem de ser feminino para trajar, como queira, que a gente não tem de mesmo sexo por isso a outro, é isso que a gente não tem de ser feminino em serviço. É isso que a gente não tem de ser feminino em serviço de segurança, pelo menos. Não está evoluindo. Se não está enviando a carta que não tem de ser feminino em serviço de segurança, Se não está enviando a carta que não tem de ser feminino em serviço de segurança, Então, o que acontece é que tem um boomerang-efecto ali para nós, quando a gente avisa no local que passa, de um barco que não anda, Duh! Nenhum barco mais não tem de ser feminino em serviço. É a atuação irresponsável de gerencia de APA, por que nenhum barco mais não tem de ser feminino em serviço. Nenhum barco mais não tem de ser feminino em serviço. Nenhum barco mais não tem de ser feminino em serviço. Quem é que está lá com um barco de ser feminino em serviço? É uma loucura.